Tá, vamos lá. Eu acho que é linha, o outro ingrediente. A linha você consegue com teia, né? Quebrando as teias de aranha. E tem na farm também. Deixa eu só ver. Aqui o Andime, vamos ver. Ah, é bambu. Então vamos devolver os gravetos. É linha e bambu. Vamos pegar isso aqui inteiro. Ah, tem coisa de graveto por aqui. Aí quando eu precisar, eu não preciso ir lá, né? Esse aqui já tá quase cheio também. Vamos deixar esse daqui cheio, deixar os gravetos lá. É porque tudo que é de madeira, eu tô concentrando nas construções. Por exemplo, essa árvore gigante vai concentrar tudo que é de madeira, né? Ah, tá. Eu mostro. Mas o mapa local dessa árvore aqui, ó, não dá pra ver muita coisa não. Porque é a visão de cima, né? Dá pra ver as raízes aqui, ó. E esse caule gigante saindo. Vamos lá. Então é só o bambu que a gente precisa. Bambu, é porque eu faço muito quando eu preciso. E aí eu deixo, né? Achando que não vai faltar nunca. E de repente falta, eu não lembro mais como que faz. Bambu tem a farm ali, ó. Todos os itens praticamente, né? Depois de um tempo, você já não precisa mais se preocupar em... Vem pegar. Você vem na farm e tira. Vou lotar aqui. Tá, precisa de mais bambu, mas acho que isso aqui é o suficiente. Não vou usar mais bambu e vou devolver essa linha que eu não usei. Ele usa pouquinha linha, né? Quase nada. É, pouso. Dessa vez eu não bati. Vamos devolver isso aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu vou deixar pelo menos uns dois undimes. Lá no... Lá na torre, né? Porque aí, se eu precisar, já tá na mão. E aí, assim que eu terminar aqui, a gente já vai atualizar os mapas. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Pronto. Isso aqui não tem que ficar aqui. Eu acho que pode ficar lá na base, né? Tem bola de neve, tem bloco de gelo, tudo isso aí. É um negócio lembrar onde é que eu coloquei, né? Tá sete, eu vou precisar de muito mais do que isso. Então, aquilo ali vai ser um prédio, né? Um edifício onde eu vou colocar todas as armaduras. Mas primeiro eu quero colocar a armadura nele, né? No Steve. Vamos lá. É, tem pouco. Tem que fazer mais. Isso aqui fica. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Como eu não vou precisar disso agora, eu vou só arrumar aqui. Ok. Pra eu poder deixar espaço pros mapas. Aliás, aqui, pronto. Ah, não precisa comer, não. Achei que ia precisar. Mas aqui vai modificar. Aí, ó. Você faz assim, você coloca o mapa ali. E aí você vai na direção dele pra poder liberar. Tem que ficar sempre de olho na Elytra. Porque a Elytra vai desgastando, né? À medida que você vai voando. Ela não dura pra sempre, não. Aí, ó. Aqui a gente já mudou coisa pra caramba. Tá vendo como é que o mapa... Ele altera ali? Ali, essa aqui, à direita, embaixo, é a nossa vila de... A vila que a gente descobriu, inclusive, recentemente. E pra cá é só gelo, né? É, pra cá e pra fora não vai mudar muita coisa, não. Olha lá, ele muda pouco, né? É, não. Mas os outros mapas vocês vão ver mudando pra caramba. A atualização de mapa é uma coisa que você tem que fazer sempre, né? Principalmente se você constrói muito no Minecraft. É, a quantidade de foguete que você vai usar depende da velocidade que você quer ir, né? Se você quer ir mais rápido, você usa mais foguete. Eu não sei, acho que o jogo atualiza algumas coisas automaticamente, né? Então... Mas poderia, poderia atualizar os mapas. Seria ótimo, inclusive. Vamos lá, eu vou deixar planando aqui. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar o mapa. E a gente continua. Olha, a gente já vai chegar no buraco gigante, no abismo, né? Olha, viu como é que já mudou? É porque eu andei explodindo mais coisas. Vamos lá, fica reto aqui. É, o ideal é você ir um pouquinho mais pra cima, olha os blocos brancos de bug do jogo. Pois é, não faço ideia por que que isso acontece. Mas, é do jogo, né? Tem que aceitar. Daqui a pouco os fogos de artifício acabam, mas não tem problema não. A gente vai só atualizando aqui. E é bom, a galera que não viu ainda vai ficar sabendo como é que é. Não, não só como atualizar o mapa. Estou falando como é que está o nosso mapa, né? Ah, ali não tinha farm de lã de ovelha, né? O mapa aí, ó. Tá vendo? Atualizou. Agora a gente vai ir pra cima. Mais alto. Quanto mais alto, mais coisas você vê. Vamos começar a atualizar o próximo mapa da parte de cima. E vamos pra timelapse, galera. Vamos lá. 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 Que direto muda as regras de monetização still looking at all. Mas tem essa né. Vamos lá. Ok. creative response technical problems with a ECNДа. I have a TV today where did you feel awesome and you know? Just, thanks a lot of you alright. So, see you.